1, 2, 3, então são nós, vai Então, ó, volante reto, acelera um pouco mais e mantém, tá? Mais um pouquinho do motor Perfeito Você viu que ele subiu sem pecelejar, né? O carro brincou aqui em cima, mesmo em terceira marcha Então faz o seguinte, é mais um pouquinho pra frente, por favor Quando ele começar a inclinar, a gente para E é muito peso aqui pra ele segurar assim, né? Quanto será? Qual o peso desse carro será, hein? Eu tenho essa informação sim Mano, tem mais de 2 toneladas Com certeza, eu te respondo, só um segundinho Deixa ele inclinar um pouquinho mais então, tá ótimo, pode parar Então esse aqui é o HDC que você já conhece no Renegade Pode apertar o botãozinho, por favor O HDC, como vocês sabem, pra gente entender o sistema Se você estiver diante de uma situação como essa De um terreno íngreme e escorregadio Se fôssemos nós freando, a gente pode frear errado E o carro atravessar Nessa inclinação ele pode capotar O HDC, ele faz uma distribuição de força De forma individual nas 4 rodas Que se o carro ameaçar de derrapar, deslizar Ele vai pinçar a roda que for necessária pra manter o carro reto Eu acho que ele só tem que segurar Então, a ideia dele é manter o controle de velocidade E o controle do carro Isso no Renegade também Só que se tiver muito escorregadio Ele não vai conseguir fazer o controle da velocidade Mas ele vai descer rápido, mas reto Que é o mais importante Isso mesmo Então segurou o volante reto E solta o freio completamente, uma vez só Sem dólar Cara, mas esse aqui segurou mesmo Ah, eu vi ele corretinho aqui, que legal Bateu 35 graus, tá voltando já Deixa ele descer mais um pouquinho sozinho Aí tá ótimo, pode parar um pouquinho Pode desligar o HDC agora, por favor Pode seguir Obrigado por favor